Foram condenados os oito acusados investigados na operação reféns deflagrada pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em novembro do ano passado, com o objetivo de combater os crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão e agiotagem. Na ocasião, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e nove de prisão temporária nas cidades de Pocrane e Ipanema, municípios que serviam de bases operacionais do grupo criminoso. As investigações, conduzidas pelas forças de segurança, identificaram movimentações financeiras suspeitas que ultrapassam a marca de 50 milhões de reais. No último dia 4 de outubro, o Poder Judiciário proferiu sentença condenando os oito investigados.